Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Mais um pré-jogo pra um Atlético Londrina na temporada, né? Vai ser o terceiro confronto entre as duas equipes e cada jogo tem sua particularidade, cada jogo atrai o público por causa de um fator. Eu acho que esse jogo vai atrair o torcedor atleticano, não porque o Atlético vem jogando muito ou porque é um jogo decisivo, mas pra ver qual é o verdadeiro Atlético. Porque o jogo de domingo, o jogo de Cornelio Procópio, foi um jogo num campo difícil, o primeiro jogo após uma grande paralisação, agora o jogo vai ser na arena, o jogo vai ser no estádio que o Atlético tá acostumado, num cenário muito plausível pra classificação e pra uma boa atuação do Atlético. Eu acredito que nesse primeiro momento o clube precise dar uma resposta em questão de resultado pra respaldar o trabalho do técnico do Orival Júnior e pra elevar a confiança do jogador, aproveitar a baixa competitividade do Campeonato Paranaense, pra conseguir passar confiança pra toda a comissão técnica, pra todo o elenco, porque realmente o elenco de 2020 do Atlético passa por umas situações que abaixaram muito a confiança do grupo e dá pra perceber isso em campo. É um elenco desconfiado, não se entrega tanto, não se concentra tanto, então acho que uma sequência de vitórias, uma reta final legal do Campeonato Paranaense pode dar um ganho muito interessante pra essa equipe. Então a gente parte do pressuposto que o Atlético precisa vencer, mas mostrar uma evolução é muito necessário, porque a impressão que o Atlético deixou depois do jogo de domingo realmente foi muito ruim. depois de tantos meses parado, depois de tantos meses treinando, quando se esperava ideias novas de um novo Atlético, ou um velho Atlético, porque a torcida quer ver realmente aquele Atlético que conquistou o Brasil em 2018, em 2019, então não precisa ser um Atlético com novas ideias, mas manter aquilo que vinha acontecendo, óbvio, com as particularidades do técnico do Orival Júnior. Então existe uma necessidade muito grande também de provar. O Atlético não é o Atlético de Cornelio Propoto, isso é um fato. A partir disso, você ganha muito jogando na área da baixada. O estádio que o Atlético jogou no domingo é um estádio quase amador. Isso prejudica muito o jogo do Atlético. O Atlético em 2020 tem um jogo posicional, que exige muito toque de bola, exige controle, exige protagonismo, e quando você joga num campo tão ruim, é muito complicado isso acontecer. E o Atlético conseguiu, num bom momento da partida, ser o dono da partida. Mas quando você joga num campo apertado, num campo que você não consegue dar amplitude, num campo que você não consegue ter uma boa troca de passes, realmente jogar num bloco alto, que é o que o Atlético pensa, que o do Orival quer dessa equipe, realmente fica complicado a gente avaliar o desempenho. Agora, já no jogo de quinta-feira, a gente vai conseguir entender melhor. É isso o Atlético querendo fazer aquilo que o seu treinador pensa, que o jogo capa e pensa. Então, vai ser uma nova partida com novas circunstâncias. Você jogar na arena, você potencializa o futebol de alguns jogadores, por exemplo, o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo é um jogador que precisa de campo para correr. Jogar ali num campo pequeno não é do Carlos Eduardo. Ele precisa dar profundidade, dar amplitude para a equipe. Botando ele num campo quase amador, você vai aprisionar o Carlos Eduardo. Ele não tem técnica, ele não tem habilidade, para conseguir se virar em circunstâncias completamente adversas em relação ao seu futebol. Então, acho que vai ser um jogo para o Carlos Eduardo novamente ter uma boa atuação. Ele já não tem essa boa atuação tem um tempo. Acho que pode ser um jogo para ele começar a conquistar novamente a confiança que ele perdeu com as mais atuações. O Dorifal continua dando chance para ele. Agora, ele precisa dar uma resposta. Outro jogador que pode recuperar a confiança, mas esse já vinha dando uma resposta muito melhor para o Carlos Eduardo, é Guilherme Bisoli. Perdeu um bom na cara. O Nicão triblou goleiro. Só rolou para ele, ele conseguiu perder. E para o centroavante, esses lances são muito marcantes. O Bisoli vinha fazendo um bom trabalho, vinha me entregando com gols, gols importantes como o da Libertadores. Então, voltar a balançar a rede, voltar a marcar, vai ser muito importante para o Bisoli dar uma resposta imediata, assim como o todo time. Mas, para o centroavante, é mais relevante. Existe uma pressão muito grande, depois de tudo que o Marco Ruben fez, depois do clube deixar claro que procura um atacante, e até mesmo da questão do Walter. Então, o Bisoli, para continuar figurando entre os titulares, ou como uma peça importante do elenco, ele precisa retribuir essa confiança que vem tendo com oportunidades, com gols. Então, acho que é uma oportunidade para tanto o Carlos Eduardo, quanto o Bisoli, darem uma resposta e falarem Calma aí, que essa vaga de titular aqui é minha. Não tem nada de Jajá, não tem nada de Walter, não tem nada de reforço chegando, não. Deixa isso aqui comigo, que eu dou conta. Então, acho que vai ser muito importante para esses dois jogadores. É também uma oportunidade para você manter o que deu certo do jogo de domingo. O Atlético teve duas grandes mudanças que foram relevantes e lotadas, que foi o Eric na lateral direita, que deu completamente conta do recado. O Atlético ainda não tem um lateral direito titular. Também é uma posição que busca no mercado. E o Eric conseguiu fazer no feijão com o arbolismo muito bem. Eu acho que, nesse primeiro momento, um lateral que não atrapalha já é nota 10. O Atlético não tem e não se especula um lateral que chegue para somar. Então, já um lateral que não atrapalha já faz muito bem o papel dele. E o Eric entrega isso. O Eric entrega uma boa presença no campo ofensivo, já que tem um vigor físico muito bom, uma noção de defesa muito legal também. Então, acho que ele compõe o sistema defensivo bem. Aparece para atacar quando ele se sente seguro. Então, vi com bons olhos a entrada do Eric. Acredito que ele vá se mantendo até o final do Campeonato Paranaense, pelo menos. Não sei se o Atlético vai ter tempo de trazer um lateral direito. Não sei se o Olival vai conseguir recuperar o Jonathan. Não imagino ele dando chances para o Kelvin nesse primeiro momento. Então, acho que temos um novo dono da posição. Algo que eu vou falar aqui agora, eu acho que vai trazer polêmica. Mas eu gostei da atuação do Marquinhos Gabriel. Pelo menos em boa parte do primeiro tempo contra o Londrina no jogo da Ilha. Acho que ele se aproximou do Unicão. Conseguiu dialogar com o melhor jogador do time, que precisa dessa aproximação. Hoje, o Unicão é uma referência técnica. Então, o jogo precisa passar muito por ele. E o Marquinhos entendeu isso. Trocava muito de posição. Sempre procurava o Unicão em campo. Então, acho que além de potencializar o jogo do Unicão, ele conseguiu entregar muita movimentação. Algo que se espera é de um jogador que jogue ali na posição dele. Que participe muito do jogo. E o Marquinhos participou. Com sequência de jogos, talvez ele melhore bastante. Pode ser uma grande descoberta do Dorival. O Marquinhos com camisa 10 ali, articulando o jogo. Eu, na primeira impressão que eu tive, eu pensei assim. Cara, quero ver mais esse jogo para o Londrina. É uma boa oportunidade para ver mais o Marquinhos ali numa função nova. Não jogando aberto. Não jogando um contra um. Sendo um cara de movimentação. Um cara que ajude os pontos. Ajude o atacante. Às vezes aparece como segundo atacante. Então, vi com bons olhos a entrada do Eric na lateral direita. O Marquinhos no meio campo. E quero ver mais agora numa circunstância mais favorável. Que é jogar na Arena da Baixada. E para terminar esse pré-jogo, vamos falar de algo que o Atlético precisa apresentar urgentemente também. Que é um clean sheet. O Atlético precisa passar 90 minutos sem sofrer gol. Para dar mais convenção para o setor. Para mostrar que o Atlético, nesse processo de reestruturação, de reformulação, precisa contar com a defesa. Porque não adianta você conseguir marcar gols na maioria da partida, mas também sofrer. Por um processo de regularidade, que é o que o Atlético precisa. Ele precisa contar com o seu sistema defensivo. Então, isso deve acontecer contra os times mais fracos. O Atlético não pode tomar gol amanhã. Seu Santos, eu sei que você não está devendo, mas segura isso aí. O sistema defensivo precisa estar muito concentrado nos 90 minutos para não dar mole como deu contra o Paraná. Para não dar mole como deu contra o André. Beleza, rapaziada? Então, é isso. Vamos ter live no pré-jogo. Depois que sair as escalações, a gente analisar as escolhas do rival. Vamos ter novidades? Não vamos ter novidades? No pós-jogo também. Será que o Atlético jogou bem finalmente? Será que o Atlético conseguiu empolgar, vencer e convencer? Vamos ver, vamos esperar. Quinta de futebol, quinta de Atlético. Conto com vocês aqui no canal Três Pontos. Vamos fazer um dia de muito conteúdo. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Até mais.